Você sonhou com dois anjos? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist e sonhos com anjos. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte sonho. Oi Elias, bom dia. Eu sonhei com dois anjos. Eles me levavam para a montanha e nessa montanha eu entrava numa caverna muito alta. Quando eu cheguei lá, eu entrei na caverna e conversava com Davi e dois anjos. Me seguiam, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Eu não entendi o que Davi falou para mim. Qual o significado desse sonho, Elias? Eu agradeço e um ótimo dia. Obrigado. Bom, é claro que você está numa conexão poderosa. Aí, uma conexão divina. Os anjos representam proteção e apoio. Quando nós viemos aqui para a terceira dimensão, para o planeta Terra, nós temos uma missão. Quando nós viemos para cá, as nossas memórias são apagadas temporariamente. Mas a missão precisa ter assertividade no tempo que ganhamos para viver aqui. E quando desencarnarmos, precisamos ter pelo menos algum Dharma, que é crédito divino. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. Ali eu tenho vídeos que falam de Karma e Dharma. Comece a entender esse assunto a partir dos meus vídeos. Karma é tudo aquilo que a pessoa faz de errado contra si mesma e também contra os demais. Mas que gera ponto negativo na contabilidade divina e mais cedo ou mais tarde será cobrado da consciência. Dharma é tudo aquilo que a pessoa faz de bom para si mesma e também para os outros. E é gerado ponto positivo. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa é beneficiada pela contabilidade cósmica. Quando você é apoiado por dois anjos, representa isso suporte para a missão que você ganhou aqui nessa dimensão. A montanha simboliza um desafio, um objetivo importante que você está enfrentando ou busca realizar. Entrar na caverna representa uma busca ali por o aumento do seu saber. Você está num processo de desenvolvimento interior, de expansão da consciência. Você está acessando partes inconscientes de si mesmo. Os aspectos mais profundos da vossa consciência. A caverna lá com o Davi, que é conhecido na vida religiosa, bíblica, como um homem sábio, um homem íntegro. Um homem que sempre prezou pelos preceitos divinos. Muito provavelmente é isso que Davi falava para você. Você será muito sábio, muito bem quisto, muito bem visto e bem assertivo se pôr Deus em primeiro lugar, fazendo uma busca pela verdade. Só tem um jeito de pôr Deus em primeiro lugar. É buscar verdade acima de tudo. Nem é se pautando, estacionando numa religião, mas seguindo em frente, expandindo a consciência, aumentando o saber sempre e a cada vez mais evoluindo, fazendo progresso verdadeiro. Provavelmente seria isso que ele teria para dizer para você, porque o rei Davi é um arquétipo. Ele é um arquétipo de vitória e há quem diga também que ele subjugou a poderes ocultos e negativos. Então, na vida desperta, quando você se vê com um anjo à direita e outro à esquerda, representa isso. Você está iluminado a ponto de subjugar um poder negativo. Daí você está se tornando mais poderoso. Faça boa utilização do seu poder. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque Davi, no momento da vida dele, ele teve um deslize ali. Ele providenciou para que o soldado de uma mulher que ele gostava ficasse na frente lá na batalha da guerra, para que ele morresse primeiro. Ele, homem poderoso e rei que era, mandou que aquele homem ficasse, o marido da mulher ficasse lá nas primeiras fileiras, para que morresse primeiro. E morreu mesmo. E o Davi se deitou com aquela mulher, porque ela ficou viúva e teve um filho com ela, mas o filho morreu. Não foi abençoado. Então, é isso, provavelmente, que você estava ouvindo dentro da caverna, dentro de si mesmo. Era isso que a sua voz interior falava para você no arquétipo divino do rei Davi. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você não obtenha vergonha e desonra e também pecados, karma para pagar. Porque Davi teve karma. Ele, inclusive, não pôde construir o templo que ele queria tanto, porque a divina providência achou que ele havia derramado sangue inocente e não ficaria bem um homem como ele construir um templo para o Todo-Poderoso. É por isso que o rei Salomão pôde construir. Quando o rei Davi morreu, ele já deixou todos os projetos prontos para que o rei Salomão, filho dele, executasse o grande templo, o famoso templo de Salomão. Em virtude do derramamento de sangue inocente, em virtude do ego, dos desejos perversos de Davi, ele não teve a honra, o prestígio de edificar o templo que ele tanto queria para o Todo-Poderoso. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente o amor cristão, e não Todo-Poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, muita coisa boa acontece, pode ter certeza. Você entra em fase, em ressonância, com um poder realmente cristão, que desconhece limites e fronteiras para beneficiar a quem quer que precise de ajuda e que esteja buscando por verdade, coerência e justiça. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.